Música Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, exatamente estamos em 4K Bota o jogo em 4K se você conseguir, porque esse vídeo de hoje vai ser tudo em 4K, então vambora hein Deixa o likezão, começando mais um vídeo da série terça-feira aí, vambora É o seguinte, nós estamos aqui no meio da moita, tá ligado, ali na frente tá a trouxa da mulinha Nós vamos roubar essa lojinha aqui, o que é registradora, mas tá pobre ainda, tá ligado, tá fazendo uma grana, tá ligado 77 mil, 72 mil ali, por quê? Porque a gente já vendeu umas lockpick, a parada é roubar a registradora e meter o pé Mas eu acho que a gente vai ser preso ainda, tá ligado, porque nosso carro é horroroso, só capota aquela porcaria ali Carro horroroso, carro lixo, carro dessa trouxa aqui, velho Ô mulinha, deixa eu te falar um negócio, de longe olhando aquele carro ficar bonito pra caramba, velho Ele é lindo, velho Ele é bonito pra carai, velho Sempre falei, porra, eu sou apaixonado Eu também, eu também sempre falei que ele é bonito, porra Vamos indo então, meu amor, vem, vem, vamos indo, vem O aparelho é o seguinte, é roubar e meter o pé, tá? Sim, rápido Vai, 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 rápido, rápido, rápido Vambora, vambora, vambora Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui Vai, vai, ai não, a gente tá de sacanagem, a gente tá de sacanagem, porra Merda É, mulinha Isso é um sinal, eu acho, tá ligado? Eu acho que isso é um sinal pra gente não roubar, tá ligado? Quer mudar de vida? Eu acho que deveria mudar de vida, começar, tá ligado? Trabalhar honestamente, velho Então bora lá num batalhão Num batalhão da polícia? Que quer durar o Jotinha e a Cocuda, que são donos de uma favela Certo, certo E a gente quer se alistar porque tu fez maioridade e eu quero fazer concurso nessa Tem uma carro correta, é essa carro que a gente vai fazer agora É, não tem, porra É isso É agora, cara Carro muito bom Faz a curva certinha Vamos chegar nessa favela que fala que nós é de outra favela? Vamos chegar nessa favela perguntando se tem casa pra comprar Vambora Sempre é carro Porque a gente diz que é caminhoneiro, não tem como dar errado Demorou então Opa Tranquilo? Fala comigo Deixa eu dar um papo pra vocês aí, irmão Estão vendendo casa por aí? É, tem umas casinhas pra vender aí, cara A gente tá aqui, a gente achou que tinha alguém aí na quebrada Só que a quebrada não tá dominada não, tá? Pode ir Fazia Pode ir Tem um monte de casa pra vender por aí Dá pra comprar? Dá pra comprar de boa aí, irmão? Dá pra comprar, dá pra comprar Maravilha Chevette do cara Desculpa, 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 você está vendo esse carro aqui Desculpa, irmão Ah, tem que falar do meu carro Chevette hat, cara, bonitinho Não é, irmão Ele é perfeito, cara Não, ele é bonito pra caralho, tá ligado? Ele é sinistro, né? Eu não tenho arma, mas eu tenho leite, gurizada Alguém quer leite? Que porra, que porra é isso aí, amor? Que porra, tem que ter de moço Aí você tá dando de doida, caralho Pode falar, moço É só por curiosidade Pode falar, pode perguntar É baixinho mesmo? Haa Ou é porque você é mais novo? Não, não É que eu tenho 18, tá ligado? Tenho 18 anos Isso é baixo, não tem problema, tá ligado? Só um pouquinho, só um pouquinho O que importa é a mesma é grande, doutora Tá só Ih, rapaz Meu Deus, o pé dele O pé dele não Não, pô Quando eu for pra dirigir, eu chego um pouco mais pra frente, tá ligado? Eu chego um pouco mais pra frente A altura dele é um cabelo Ele é lindo, cara Parece cabelo Criança de 12 anos Fique 12 anos, caralho Que isso, homem Pede falar assim no meu marido, tá maluco? Tem 18, cara É, caralho Já aguenta, já Muito ainda Ué, 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 como assim, irmão? Qual é a risada? É, aguenta bem, o moleque é fortão Tá doidão É, porra Canta 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 um zinho, né? Caralho Canta aí, canta aí Canta uma aí, vida Uma música? É Caralho, o funk? Não vai, o funk vai Não, o funk vai, o funk vai Tô cheio de ódio porque Fizeram uma covardia E ele não pode se defender Mais uma vida assim vai Os baluque eram puros E os comédia acreditou demais Eu tô boladão Eu tô cheio de ódio Quando eu lembro do meu mano Senorosa Eu choro Cara Era Aí, acabou a música Acabou Aí, esse, caralho Aí Dá uma moral, dá uma moral, velho Eu tenho que participar dessa gravadora Tem não, caralho É, caralho Tem que puxar uma Cadê? Uma de cabeça, velho Isso não é pagode, não, amor Isso não é pagode, não, doidão Isso aí já Só volta a trazer as galinhas pra cá E Eu só leio figura Eu só sei ler figura Meu amigo Pô, mas vem cá Quando foi que você nasceu? Tem que comprar? Há 18 anos atrás, porra Ah, sabia, mané Ah, o tamanho pontinhos Mas tudo cresce até os 22 Exatamente Porra, dá bem, cara Vai ficar maior ainda É isso, caralho Ai, meu Deus do céu Vai ficar maior Filhota, mostra o seu talento Mais gostosinho Eu quero que a voz Soe Doce como mel Nas orelhas Você tá pedindo muito Da profundeza do interior Vai lá Vai lá Cadê? Peraí, calma aí Você pode até me preparar Que eu fui do nada Ah, meu Deus Daquele jeito Arrepia tudo O coração tá batendo Isso O que é isso, irmão? É tua irmã? É tua irmã? É filha, quer dizer? É prima? Ai, vai É, pois é Pra vocês serem como é estranho Canta, porra Agora é prima Agora é prima Vai Agora é prima Canta, meu amor Eu vou cantar a mesma música Que eu cantei mais cedo Pra você Pro Tio Will Pra quem quiser plantar Água pra regar o amor Nessa dança aí, não, irmão Eu errei, eu errei aqui Não consigo parar, foda É o que você gosta, pô Boa, boa, boa Aí sim, aí canta, hein, caralho Meu Deus Muito bom Canta porra nenhuma, caralho Eu vou empresariar Eu vou gravar as coisas Eu vou fazer bastante coisa com ela É, mostra Agora ser sua filha Não tá caindo, não Mas tá de boa Amiga esquisita do cara E a família não rola essas coisas Muito unida, né Muito unida É muito unida Sempre unida É, sempre unida É isso É É na hora de acordar Do que? Fala tu Fala tu, caralho Fala eu Ajuda aí, Tik Tok Pô, acho que eu tô descopiado Que tá rolando É de incrível A gente vai lá então, irmão Vou coisa pra vocês aí, velho Depois a gente volta Pra tentar achar a casa aí, porra E o Tik Tok O Pedro não tá nem alcançando ali, ó Ah, eu vou sair daqui Me humilhando aqui, porra Filha, agradece o pai do tempo Que a gente conheceu um aqui Que olha O Tik Tok Que tava acontecendo ali Isso aí não é filha não, porra Tá doido? Tá doido? Tá doido? A parada é o seguinte Nós vai lá na Argentina Nós vai conhecer a Argentina hoje, tá ligado? Depois de vir daquela favela horrorosa ali A gente vai lá na Argentina Mas nós vai de um jeito diferente Nós vai de Brasil pra Argentina, tio A trouxa tá trocando de roupa aqui Eu vou botar a camisa da do Brasil E nós vai entrar lá na Argentina, mano Eu quero ver o que vai dar, tio Vamos um pouquinho mais rápido aí, tá ligado? Aqueles goludos, tá ligado? Não é muito paciente Entendeu, ô moça? Eu tô muito preocupada com os boludos Tranquilo, tranquilo Então, caralho, velho Caralho, eu tenho uma coxa grande, velho Sério? Olha o tamanho da coxa, tio É muita malhação, caralho Tem choque, vida? É o quê? Tem choque É que eu não sabia que eu tinha uma coxa tão grossa assim, não Entendi Deixa eu ver, vida Caralho Ai, que lindo Tu tá dia de designar e que igual eu uso Que amor É, exatamente Aí, ó Tô pensando em você, caralho Tem que pegar as roupas assim, caralho Que lindo Vambora, vambora Caralho, que perna gigante É, caralho Tô malhando muito, pô Tu tá vendo? É que a gente correu bastante lá aquele dia, pô Minha perna cresce Realmente, meu pé não encosta no acelerador Tô acelerando Tá alcançando Caralho A gente vai estar de Brasil, velho É porque eu tô sem dinheiro Se não botar esse carro de amarelo, velho Vai lá no Brasil A gente tá de verde e amarelo E o carro tá azul, tá certo? É isso, cara É Brasil Mas esse carro tá parecendo argentino Mas tá de boa É A chance que isso aqui tá ruim Nenhuma Quando que deu errado? E agora é o seguinte Quando a gente chegar lá Primeira coisa que a gente vai falar é Pelé é melhor que Maradona É isso, caralho É isso que a gente vai falar Tá com medo? Eu não A gente não vai sair de lá vivo não, velho A gente tá entrando na Argentina Com a camiseta do Brasil Não sei se voltaremos pra casa Calma aí, qualquer coisa bate o rádio Se der tempo Ai, meu Deus Um, dois, três Um, dois, três Não passa o que eu tô pra trás Não é isso não a música? Não é assim, não é assim a música Essa música não existe Tem um cara em cima do carro lá, sentado Agora que eu vivo Aonde? Ali passou de um caminhão Não tô vendo ninguém nesse país, caralho Que horroroso É que eles falam igual noutro país lá? Pô, é... A gente não fala espanhol também, não? Ah, todo mundo fala a mesma coisa Então só a gente que é diferente? É, né? Você não estudou não? É isso, caralho Você não estudou não? Não, eu sou fanalberto Ah, tá, pode crer Eu também sou Fiz até o primeiro ano Entende Fala bem, línguas Fala, pô Na verdade, a gente nem falou a língua hoje, né? Tá de boa Não tem ninguém no país de merda Sim Pô, que botar camisa do Brasil à toa, caralho Ah, tá de sacanagem, velho? Não, isso vai acontecer ainda de novo, calma Não tem nem ninguém, cara É vocês, irmãos? Tô quase invadindo o quartel dele Mas isso é muito, é demais, irmão Entrar lá com o Brasil Camisa do Brasil invadindo o Labás Dá muito ruim Três lá de bazuca na mão Essa foto aqui Tá ligado? E bota no Instagram Tipo Visitando o país da Argentina Donde Pelé é melhor que Maradona Na descrição Duvido Duvida? Duvido Você sabe o que vai acontecer, né? Eu duvido de fazer isso Ah, é? Então eu vou fazer Tirei a foto Eu duvido de fazer isso É isso, cara Ela tá tirada a foto Aí, agora vira pra cá Aí, boa Vira pra cá agora É, porque você tem que aparecer, né? Só eu que vou morrer, não Aí, ó Ué Tá, tá Aquele que só eu que morro, caralho Aí, calma Sabão Cracrá Sabão Cracrá Não deixe os cabelos Ah, não Isso não toca no meu carro, não Sabão Cré Ah, não Sabão Cré Não deixe os cabelos Em pé Vida Não A gente tá na 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 De morena Isso, caralho Ah, sim Manda um negócio que eu mandei Porque eu mandei boate azul, mano Boate azul? Então eu vou mandar um assim, ó É Ô, já giripoca Vai piar Vai Não é a mesma vibe Vai piar A noite Tá, você quer a mesma vibe, né? Uma beca invocada Opa, que palio, velho Gente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de pião Alô, galera de pião É o contrário Quem gosta de roteio Bate forte com a mão Tchac, 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 tchac Tchac, 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 tchac Tchac, 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 tchac 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 Aí que eu resolvo isso aqui Peraí Resolve, resolve aí Vai 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 Ô, soneca Coral tá te chamando, cuzão Aí Corao, essa aí, coral Quem é coral, caralho? Ah Ah Você tá entendendo? Você me entende, né? Quando a esposa chama, não tem que fazer, entendeu? Mas enfim. Ah, tua esposa, ele pode querer dar o papo. Não, eu não, caralho. Ué, ele que te chamou, caralho. Ele que te chamou, ué, ué. Deixa eu acabar com o meu zeladão, meu merda lá. Não, mas deixa eu falar por quê. Tipo assim, você falou que ia jogar uma responsa no meu peito. Será que difícil é a resposta? Aí, trouxe aqui, ó. É difícil. Esse aqui eu apresento pra você. Foguinho, se apresenta e fala seu currículo. Foguinho, parece um palhaço, parece que eu já vi. Deixa eu pegar meu currículo aqui. Vai, vai, vai. Antissocial. Antissocial clube aí, vai. Calma, calma. Primeiramente aí, 5 razões ganhas, né? 5 delas são da mamadinha. Já matei vários na piruleta. Sou especialista em ladrão de carro. Isso, isso que eu quero, vai. Gosto de dar um tiro, até que você me entende. Entendi. Entendi. Mas eu dar tiro aqui, você vai pagar a sua arrombada, vai. Não, não. Gosto de comprar drogas, mas eu mais uso do que compro. Aí é foda. Sua Neck é meu pai e desde quando eu nasci, eu tenho um arrependimento tão grande de ele como pai. É isso, cara. Aí tem que falar uma coisa boa hoje. É, e tá vendo o Zé também. Skywalker. Tá vendo o Zé também? Gosto de frango. Meu Deus do céu, véi. É que assim, a gente foi numa favela ali pra ver como que é pegar a informação, se você me entende. Entendi. É, pra trazer aqui pra vocês. A gente ia chegar com... Qual favela, qual favela? Deixa eu ver qual tá o nome. Ah, vai, vai. Meu Deus, aí já não gostei. Não é não, cara. É Vidigal, cara. É Vidigal, cara. Só que a gente já tá corto, caralho. Sabe o que acontece? Deixa eu falar. Aqui na favela já pode colocar no top 1 aí que a gente vai esculhambar, entendeu? Esculachou, não. Esculachou? Esculachou, esculachou, não. Só me matou porque não tinha arma. Entendi. Tá pobre também. É isso. Tá, ainda chamando de pobre. Só que não chegou de quanto? A gente já tá com o soco inglês aqui, caralho. Dá de doido não, fé. A gente ia trazer uma X100 pra vocês, entendeu? É, não ia pegar uma foto. Por que você tá falando assim, caralho? Do nada? Não, não ia ser o ponte. Tá me deixando aqui no seu ouvidinho. Ih, caralho. E aí, tu vai ligar? Tô com tudo, teu irmãozinho. Não, não, desculpa aí. Desculpa aí, cara. Cuidado aí, caralho. Cadê? Então, antes. Deixa eu esperar os moleques. Já tá vindo aí, já? Não, tá vindo, tá vindo. Então demorou então, demorou. A gente não tem dinheiro nem pra comprar um round pra se comunicar. Vocês vão continuar, calma. É bom ficar um perto do outro, tá ligado? Mas enfim, usa pra cá gente. Daqui a pouco a gente busca ele. Qual que é a missão? Joga no peito da minha. Então, já vai, já vai, estão os quatro aí e já traz uma moto pra mim. Vai lá, a moto. Boa. Só, Badão? É, moto rápida. Eu quero uma rápida. Você é muito bobo, mas é muito bom. Deixa eu falar no seu ouvido aqui. Nossa, vai. Depende. Vai, vai. Eu vou trazer a motona. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. E não vai ser só uma não, vai ser três. Vai, vai. Traz a motona. Eu quero uma rápida, hein, caralho. Dá um papo, irmão. Ei, ó, então, a gente não conseguiu achar uma moto, mas, ó, encontro... Você roubou um carro. Roubou um caminhão com carga, doidão? Não, não, não. Vou contar a história. A gente tava procurando a moto do certinho. Só que o seguinte, o cara tava boiando lá com o caminhão. Com o carro e tudo. Caralho, tu roubou um caminhão, doidão? É o que tinha. Porra, eu acho que eu vou embagassar mesmo. O que tem de carga ali dentro? Eu não sei, a gente só... É, dá pra nós... Aí você superou, irmão. Pediu a moto, dançou no caminhão com carga, e... Então, né? Tipo assim, a gente não achou a moto, né? Porque a moto tá difícil achar. A gente achou um caminhão boiando. Aí a gente, pô, mano, será que a gente vai entregar? Aí eu falei, mano, vamos. Tá com... Será que tá com carga aí, ó? Agora, o que tem de carga, a gente não sabe. Puta que pariu, doidão. Bate meu carro ali, puta merda. Cadê o coiso? Para, pessoal. Boa tarde aí com vocês. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É isso, cara. Esse de interno tá com nós, não, né? Não, não, dá um papo. Não vamos falar do nosso plano, não. Fala de terra. Proé, irmão? Perguntar, vale um carro? Não, isso aí não é carro. Pega fazer dois no peito. Eu me senti ofendido. Não quero dizer o que ele falou. Calma. Meu pai tá moitado ali. Ó, vou dar um pra cada um agora, se liguem, ó. Cada um vai roubar um caixinha, caralho. Cada um. Cada um vai roubar um caixinha, cara. Isso aí é fácil, meu patrão. É, mas eu quero ver trazer a grana. Quero ver. Já vem, sou neco, sou neco. Toma aqui, toma aqui. Esse daí é o cara que você estava falando. Vocês não tinham falado que ele era não, parceiro. Morrei roubado, vai, vai. Foi mal aí, parceiro. Tudo respeito aí, você. Tá de boa, Zé Curubu. Vai lá, vai lá. Valeu, valeu. Pô, ele deu a missão mais fácil pra nós. Vai, vai, vai. O meu carro é um pato. Vai com o suco. Se pode, seu trouxa. Ó, meu parceiro. Dá um papo. Já tô com a parada que você pediu aqui, tá ligado? Tá, tô ligado. Caralho, tu é esquisito pra porra, doidão. Na moral, velho. Ô, que isso, rapaz? Pra que isso? Ô, na moral, vem pra caralho. Vai dar um papo, tio. O que que tu tem aí? Tô com a parada que você me pediu, parceiro. Que parada? Cadê a parada, irmão? Uai, tá comigo. Uai, tá vindo a cara. Só que calma. Eu acho que as minhas mãos estão com digitais no caixa eletrônico. Se eu mexer, creio que a polícia será detectada, viu? Ué, como assim, irmão? Como assim? Não sei também, não sei. Eu escutei os caras falando lá ao redor da praça que a polícia tinha um mecanismo que informava quando você estava procurado pela polícia. E eu creio que eu estou, porque eu acabei de fazer um crime. E a foto, tu fugiu pra cá ainda? Não, mas não tinha ninguém. Roubei a parada, a cúpula passou reto, eu dobrei a esquerda, quebrei pra direita e vinha a milhão. E eles nem viram aqui. E pelo jeito, outro parceiro ali conseguiu também, ó. É, deve estar sendo procurado também, essas porra. Tudo procurado, né? Tudo procurado, ó. A pavela aqui vai encher de polícia. É isso aí, se defende no soco, vai. Se defende no soco, vai. A gente foi numa favela ali mais cedo, que eu não me recordo muito bem, mas os caras dão o soco em inglês. Aí, eu tô mais... Aí sim, foi esses dois, isso aqui? Pode enviar? Manda porra, manda grana, cara. Ai, toma aí. A polícia entrar aqui na mata no soco, caralho. É isso, caralho. É isso, porra. O meu seu mais, porque eu limpei até as moedas. É isso, caralho. Cadê? Passa aí também. Cadê? Passa pra ele aqui. Gostei, gostei, hein? Cinco segundos? Aham, aham. Você tá com a melhor equipe, porra. Não tem o que fazer. Caralho, eu tô falando rápido, hein, velho. Veio três helicópteros, duas rocãs e cinco viaturas, velho. Deve ter vindo assim. Eu não sei, não. Só que pra mim não vem ninguém. O que que é isso aqui, irmão? Olha só, olha só. Olha só, olha só. Qual foi? Tu me deu quanto de dinheiro? Deu 35 mil. Tu me deu quanto de dinheiro? Dezoito mil. Por que que esses caras dois juntos me deu quatro mil? Eu acho que eu lá, ó, vou dar meu ponto de vista. Mas é caixa, irmão. É caixa, tio. Não, mas eles roubaram aí. No nosso time foi, tava 800 segundos pra roubar. Mas tem mais, irmão. Tem mais por aí, tio. Tava todo, mano. Nada, nada, irmão. Vai lá, vai os dois. Vai, tio. Vai, 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 vai. Puta merda, galera. Pô, vocês estão melecendo o time aí, galera. Vocês tão batalhando o time aí. Tava batalhando, tava batalhando aí. Eu mandei o cara roubar uma moto. O que 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 o cara trouxe ali? O cara trouxe um caminhão, caralho. Puta que caralho. É isso, pô. Mas olha aqui. Você já tentou abrir aquela traseira pra ver se não tem uma moto lá dentro? É, não sei. Ainda não tentei, não. Então. Ah, mas aquela... Aqui, meu patrão. Meu patrão. Aquela suzaquinha ali, meu patrão. Você vai fazer muito dinheiro. Exatamente, exatamente. O cara, deixa eu falar pra você. O cara nem sabe onde ela tá nesse certo momento. Tá, tá. Chega agora. Chega agora que eu tenho que botar vocês pra fazer a parada. Como é que é o grito de guerra de vocês? O grito de quê? Vai, o grito de guerra. Qual é? Ô, ô, patrão. Você sabe que o lobo é um animal muito atraente e perigoso, né? E ele... Ele vive na natureza. Ele vive... Você tá rilando a gente pro beco pra quê, patrão? Eu tô com medo também. Tá chegando a tomar uma bala, caralho? Hoje eu já tomei uma facada. Vai, graminha, vai, graminha. Teu pai é padeiro? Ih, caralho. Porque você é um sonho. Ô, irmãozinho, tu não vai sair daqui, tá ligado? Ai, ai, ai. Você tá aqui desacordado. Lembrando que eu não copaco e tu com nenhuma palavra. Vou até comer um sorvete aqui. Que bom. O que é que nós fazemos aqui, galera? Nesse círculo verde que eu tô vendo nos meus círculos? O que a gente faz nesse círculo vicioso? Pense comigo, ó. Ele tá de cabelo verde. Pareceu aí. Pareceu nada aqui não, chato. É isso, é isso, bate. Calma, cê. Nada a ver, ron? Aqui veio vida, só aqui. Não, eu acho que... Eu acho que tem que... Vou ter que fazer outro esquema aqui, foda-se. Pô, deixa eu sair daqui, eu tenho crastrofobia, cara. Calma, 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 caralho. Como é que é? Como é que é a situação? Fala de novo. Pô, eu tô aí procurando babel aí pelo outro lado. Qual o bagulho, irmão? Se você jogar no meu peito, aí eu faço. Jogar um paralepípedo. Você vai fazer o que no seu peito? Jogar o quê? Um paralepípedo. Jogar no teu peito. Ué, falou qualquer coisa, caralho. É, ué. Então, vai fazer o que com ele, caralho? Não, pô. Qualquer coisa que eu digo é... Eu tô querendo... O irmão, tu vai querer a droga? Não, tá ligado. Você quer fazer as missão? Eu tenho. Missão, irmão. Ah, pode crer. Quem foi o Papa Francisco, irmão? Papa Francisco? É. E o... O cara lá que manda nas igrejas, né? Eu tô vendo, eu tô vendo. É o quê? O cara lá que manda lá na igreja, lá. Sim, sim, sim. Perdão. Tô ligado. O cara que não é o Papa, né? É... O Papa Francisco é o cara que não é o Papa, exatamente. É, vai. É... Fala de atendimento, vai, vai, vai. Fala aí, meu patrão. O que você precisa? O que você precisa? Comprar uma casa? Tá achando que aqui é imobiliária, patrão? Aí tá foda. Quer dar prejuízo já, caralho? O bagulho é o seguinte. Calma, não. Agora você tá conversando comigo, patrão. Tá conversando comigo, certo? Deixa eu tô te passando a visão aqui. A casa aqui é 50 mil. Ué, é 60, porra. 60 mil. Desculpa que eu sou novo aí na comunidade. E mais um aluguelzinho pela sua segurança, patrão. Por semana aí, entendeu? Se não pagar, sujeito amadeirado, certo? Patrão, eu vou melhorar pra você. Melhorar pra ele, patrão. A casa é quanto? 60? 60, né? Eu vou fazer por 65. Segurança é mais a... 5 mil. Caralho. No seu barraco vai ter câmera. A gente ganha uma porcentagem em cima da venda, certo, meu patrão? Respeita o meu trabalho com respeito o seu, entendeu? Tu quer segurança, então? A segurança é 10 mil por semana. Puta que pariu. O que eu tô fazendo aqui, velho? Por quê? Cadê? 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 O que é que é? O que é que é? O que é? Nós estamos olhando nas mensagens de amor que deixaram pela parede. É foda, né? Nossa, isso é novidade pra mim. Ué, 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 caralho. É aquela lençomada. Casado, né, irmão? É, tem que botar um andanho pra botar lá, né, irmão? Ah, eu conheço esse andanho bem, hein? Conheço, né? Tô legal, você conhece o tanto que sumiu por um tempo. Cadê? Passa aí, ó. Ô, nós estamos viajando, rapaz. Ah, pode crer. Entendi, entendi. Caralho, caralho. Tama aqui, tama aqui, ó. Cadê os bagulhos? Eu quero primeiro lockpick. Eu acho que não vai dar pra você carregar tudo, não. É, por que não? Porque 100 quilos. Caralho, passa lockpick primeiro também, agora. Calma aí. Carreguei todos meus bolsos. É isso, caralho. Ah, é? Isso que é importante. Tivemos desavenças no meio do caminho, mas... Dá pra ver seu rosto tudo quebrado. A gente acabou de atapelar o policial ali. Caralho, deixou vocês de boa. Deixou vocês de boa, cara, agora passa o restante. Voltou a pedir desculpa. Oh, esqueceu, o que é isso? Qual que dá em passo? Ué, mas você tem mais mochila que nós? Como assim? Ué, 100 quilos, caralho. Vai, porra. É, não vai não. Ué, ué, ué. Só malhar, porra. Mas já malhou. A gente saiu daqui, foi malhar, que eu tava com 10 de mochila. Que vai, caralho. Tava quebrar, calma, cara. O que que passa agora? O que que passa? Passa aí, que você tiver, vai. Então, teste foi finalizado com os caras ali. E aí, o que que você acha? Aí, vindo, eu tô por ti? Quero saber tua opinião, cara. Tem jeito de ser desenrolado nos bagulhinhos. São, eles são. É. Os caralhos. É bom ter um pessoal assim pra ajudar a cuidar aí, pô. Exatamente. Os caras são bons de dedo. De dedo? É, de bala. Como assim? Calma aí. Que papo é esse, caralho? Eu não sei. Eu sei que tem um ali que fica dando em cima de ti. Agora tu disse que o moleque é bom de dedo. Que vocês tão... E daí? Deixa ele, caralho. Esse... Puta, mulher não é homem não, pô. Deixa ele. Bom de dedo. Papo estranho, caralho. Bom de tiro, caralho. Tá dando de doida. Direito, porra. Tá maluco? Então é bom de canhão, caralho. É bom de três oitão, é isso? Sim. Ah, tá. Entendi. Tá, e aí? Os quatro ali de boa? De boa, pô. Acho que eles são desenrolados. Exatamente, exatamente. Então vamos botar os quatro aí como... Olheiro. Maravilha, tá aqui em cima das lajes. É, eles vão ficar em cima da laje, vão ter que pegar produto na rua pra nós. Isso, caralho. Boa. É isso, caralho. Perfeito. Depois dá uma graninha pra eles, é isso. É que a gente precisa de uma gurizada pra fazer esses pega de coisa. Exato, exato. Por isso, olha. Só desses viadizinhos que pegaram mais de cem, pô. Então, mas tem os mano que estão vindo aqui que estão fazendo os corre direitinho, pô. Exato, exato. Aí, agora é o seguinte. Vai lá, os quatro ajoelhados aí. Vai lá, ajoelha. É isso, meu padrão. Ajoelha. Vai, vai, vai. Ué, ajoelha, caralho. Vai, mano. Calma, não precisa dessas coisas. Não precisa tudo não, mas... Ajoelha, caralho. Você já tá acostumado? Não, não precisa de um segredinho, não. Vou ajoelhar aqui, por respeito. Ajoelha aí, vai, caralho. É isso, é isso. Por respeito. Cheio de graça, hein. É isso. O meu padrão, pode ficar comigo não, meu padrão. Foi dada a missão, não é isso? A gente conseguiu concluir com todo esse. Foi dada a missão aí, tá ligado? Todo mundo concluiu corretamente. O que é essa risada aí? O que é essa risada? É isso aí, meu padrão. É isso aí, meu padrão. É isso, caralho. O padrão, só não vem muito perto, não. Ficou meio longe. O que é? Fica muito perto, porque você tá armado, meu padrão. Entendi, entendi. Soneco, soneco. Tô falando abaixo aqui. Fica tranquilo aqui. Não, deixa eu falar... Você vai tomar um tiro arrombado. Calma, deixa eu falar, caralho, calma. Foi dada a missão de vocês pegarem as paradas, tá ligado? Demorou um pouco. O que é isso, meu padrão? Demorou pra um caralho pra pegar as coisas, mas pegou, correto? Morrer. Morrer. Morrer, sim, senhor. Foi... Foi... Vocês me passaram tudo, já? Não. Não. Não? Ué, por que não tá querendo me roubar, caralho? Você não tem mochila? Ah, não tem mochila. Você não tem mochila, né? Pode crer. Não, o Jaime acorda comigo aqui. Ué, você ia levar pra casa, caralho? Não, meu padrão. Entendi, entendi. Então... Eu conversei aqui com a primeira-dama aqui, tá ligado? Nós chegamos à conclusão aqui, né, meu amor? É, no amor de Deus, meu padrão. Depois de vários tempos aí de teste, irmão. Tá ligado, velho? Eu botei aqui, né? Ah, irmão, porra. E eu acho que por respeito eu não deveria matar ele agora, coitado. Puta, é... Ué, 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 ué. Filho, acorda aí, filho. Acorda, acorda, irmão. Então eu vou ter que dar ligado. Ah, fica tranquilo. Batizar, batizar vocês, pô. Não, que isso aí, meu padrão. Que isso. Que isso, meu padrão. Calma, calma, calma. Que isso. Deixa eu falar pra vocês uma coisa que eu fiquei sabendo aí. Ele não aguenta o trem, dois, não. Fica quieto, vocês três. Eita, cala a boca. Sabe o que a patrulha dele falou pra gente? Pra mim? A graninha é grande, é grande. É, é gigante, irmão. Por isso que eu tô falando pra ele ficar um pouco afastado. Gigante só tem o coração. Aí é foda, tá ligado? Que tá tatuado no peito esquerdo. E o que que é esse palhaço ali? É morador, é morador. Morador fitador, isso sim, essa porra. É, acho que ele tá vendo você sucumbir com a nossa vida. Então tá bom. Então, irmão. Então é isso aí, velho. Valeu aí, tá ligado por ter ajudado, tá ligado? Não precisa disso não, velho. Calma, vamos resolver na conversa. Vamos resolver no diálogo. Vamos conversar, parceiro. Não precisa disso. Somos seres humanos e temos coração. É, eu tô ligado, caralho. Cadê os direitos humanos, meu chefe? Não tá aqui nessa favela não, irmão. Puta merda, nós vamos ter que acabar chamando o Celso Russomano pra ajudar nós. Ó o patrônio do consumidor. Calma, ô baixinho. Vamos conversar. Convence, convence, vai. Olha, olha, aqui, vamos conversar aqui. Você passou o trem lá pra nós fazer, né? Fizemos num tempo excedido do comum? Sim. Mas olha pelo lado bom. A gente quase sucumbiu com a vida de um policial. A gente tá contristado já. A gente tem informação de outra favela, mas beleza. Nós roubamos a favela. Nós roubamos a favela. Você acha que esse dinheiro sujo aí que tá tudo aí só foi a mão que pique, não? Não, patrão. Tem mais, tem mais. A gente fechou outra favela. A gente, tudo. Não tá nem me a falar, vai, vai. Tudo que a gente tá fazendo na vida tem um tempo. Sim, sim. Pra você chegar desse tamanho que você tá hoje, pra moça ali, chegar no tamanho dela, teve um tempo. Vai demorar mais um tempo ainda. E pra gente fazer as rotas, teve um tempo também. Porque eu falei assim. Meu mano, Lucas. Não sei como é que foi do Soneca e do Foguinho. Mas eu falei assim. Lucas, quase. Lucas, deixa eu dirigir o carro. Mas só que aí o diferencial do carro tava meio ruim. Eu sei lá, eu acho que eu bati. E quebrou o carro. Sabe, aí teve todo o tempo que a gente ia fazer. Tá enrolando, enrolando. Não. Por que que os quatro tem que ficar vivos? Por quê? Por quê? Porque a gente acabou de sucumbir dois policiais. Mas é nóis. A gente sucumbiu duas vidas de dois policiais. Gente, a gente pode fazer o que você pediu agora, parceiro. Aí, aí. Não, depende, depende, depende. Nada carnal. Você quer ficar vivo ou morto? Eu não tô entendendo? Aí, ó. Vivo, vivo. Moça, se eu falar pra você que é vivo, a senhora acredita? Depende. Se tu falar longe do meu marido, eu acredito. Aí, ó. Isso, meu padrão. Calma, calma. Eu quero ficar vivo, viu, mano? Muito bom. Aí, aí, ó. Obrigado, obrigado. Adorei. Gostei muito. Ai, meu padrão. Motivo de querer, a gente vive. Somos quatro melhores, entendeu, meu padrão? Sim, sim. Nunca que você vai pedir pra alguém roubar uma moto tão rápida assim. Ainda mais uma Yamaha. Tá tranquilo, então. Então, ó. Então vocês tem que agradecer ao Zé que me convenceu aí, tá ligado? É o cara aí. Valeu, Zé. O cara deu a bela pra lá pra ele, tá ligado? Ô, Zé, faça aquela lição do dia. Uma frase do dia. Frase do dia, vai. Frase do dia, vai. Viva a vida como se ela fosse... Como? É isso, caralho. É isso, é isso? Viva a vida como se ela fosse única, pois ela é única. Isso. Caralho, aí sim, caralho. É isso, pô. É isso. Parabéns, caralho. Ela é única dependendo do seu ponto de vista, né? Faltou aquela. Nada aqui tá ruim que não possa piorar. É isso, cara. É isso, cara. Então, pode levantar os quatro aí, caralho. Agora vocês são... Opa! Vocês estão como o olheiro, tá ligado? Como o olheiro, os quatro. Isso é uma tema importante. Não, tem cargo, caralho. Tem cargo. Cuidado, o que é que tu vai olhar? Cuidado mesmo. Se eu ver olhando torto, já só acontece, né? A gente vai olhar tudo, meu patrão. É isso, caralho. A gente tem os olhos 360 graus. A gente é uma coruja, se eu falar pra você. Demorou. A gente... A cabeça vira 360 graus. A gente não dorme não, que é 38 horas por dia. Tá tranquilo, irmão. Então... Eu não falo... Não, de vocês eu não sei. Eu falo por vocês. Que não dorme é o caralho, porra. Fala a boca, meu irmão. Eu vou entrar na favela. O cara é uma coruja, caralho. Então demorou, irmão. Calma, calma, porra. E vocês fizeram um teste pra virar o quê? Olheiro, caralho. Fogueteiro. Quando vocês for subir a patente, tá ligado, irmão? Da favela? Sim. Aí tem outro teste, tá ligado, irmão? Tá. É, são vários níveis aí, irmão. Tem vários níveis, caralho. Tá, merda. Tô com lockpick pra caralho aqui, irmão. Vocês vão ter que, tá ligado? Começar. A gente farmou. Entende? Tô ligado. Eu tô ligado. Eu sei que você tá com o módulo. Eu sei. Estamos bem ciente sobre isso. Entendi. Se você não tivesse falado, a gente nem desconfiaria. Tá, quem tem negócio aí, taca no chão aí. Taca no chão. Vai, a dança da vitória. Vai lá, vamos ver, hein. É, no já, hein. Vai. Wings, quando nós falamos, quando nós falamos, quando nós falamos. Vamos, 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 vamos. Nossa, mas o CD tá riscado? Agora a outra parte é... Esqueci. Esqueci também. nas costas falar bosta fala aqui vai pegar pega seu bróxido de história da colega tento te levar a sério mas é sério não consigo que eu tenho um tang de todinho aí tem uma tem uma tem uma que eu vou puxar uma aquela 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 vai puxa Zé a contenção é o na cidade tá bom tá bom de comemoração vai trabalhar caralho aí aí boa eu tô conseguindo parar tá feliz porra é isso boa boa vai vai tá aí depois eu mostro mais para vocês a Fábio ó vai lá vai Zé tira alguma informação dele vai alguma informação vai lá vai vai qual é seu nome o nome é Alec pronto coloquei o coco no aí você caiu você caiu nessa Zé vai caralho o parceiro você vai falar ou não o Lucas bota a faca no pescoço dele bota a faca no pescoço dele vai rapaz vai 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 cala a boca cala a boca ó não tremeu não tem mal de parte tem mal de Parkinson não sei nem que isso eu sou alfabeto ué você é alfabeto mas não burro né caralho você tem cara mesmo você tem cara mesmo esse cabelo que eu sou aonde rapaz rapaz é meu tio que pintou pra mim cara olha o Lucas bota a faca no pescoço dele vai 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 bora vagabundo fala seu CPF para fazer uma compra na Gabum o meu CPF ué tu acha que bandido tem CPF limpo porra meu nome é mais sujo que o galinheiro caralho aí é foda que isso o cara tá me olhando aqui galera eu sou sentimental eu sou sentimental calma rapaz eu sou um que eu falei para a senhora que eu roubei o Danoninho e eu gosto desse mano aí é um moleque que rouba o próprio padrão mano deixa eu falar assim ó ó como o Danoninho é assim ó minha minha vovó me falou para mim sempre pegar o Danoninho e não comer com a colher com a língua assim ó tá te lombando aí irmão aí não vai te lombando aí irmão aqui mata leão vou ter o mata leão nele boa 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 eu tô te enforcando rapaz bora bora maládia bora fala logo vagabundo vai faltar vai faltar no seu cérebro vai faltar no seu cérebro Toma ah bora vagabundo fala e aqui ó ó vem cá vem cá você é a moça o cara lá mandou aqui ó mandou a foto do vagabundo que falou merda aqui na frente da favela falou para o cara tomar cuidado mandou o número do do amigo dele que é daquela favela ali da direita da barragem e mandou a placa do carro também do cara e mandou o número o número do de dois policial da pbrj tá porra eu quero a foto do cara que falou mal aqui falou da parada aqui a parada seguinte galera vai invadir uma favela dessa aí vão roubar as casas isso vai dar ruim demais doidão calma calma problema é passar aqui por dentro velho a gente passa rápido foda-se meu Deus do céu vida do céu ninguém vê tá com medo não ficou medindo não cara meu amigo vai ficar ali quer ficar ali não não calma é que pariu dá para enxergar a gente lá de cima lá da outra favela a gente tá no meio de duas favelas tá ligado né três obrigada a passar por um esses dois caras deve ser amiguinho tá ligado sim um amiguinho do outro eu já quero invadir quando foi invadir os dois de uma vez deixa aqui desce é que a moto vai fazer muito barulho se for lá consegui ela a gente vai ter que ir devagarzinho a pé vida aqui deixar aqui ó a gente vai a pé aqui daqui para lá ó a parada é o seguinte é olhar casa por casa e deve as casas a gente tá boa deve estar lá no meio pode crer tá calma se alguém chegar em nós e perguntar a gente pode inventar uma desculpa a conjunto a se levar um de nós para cada canto cada canto é o cara não vai ter porrada aí a parada é o seguinte quando você sair daí mas tá roubando as casas dentro de uma favela aqui do bórel tá ligado vocês quiserem vir aqui roubada tá aqui só sair tô indo caralho isso vai dar merda de pra caralho isso vai dar merda gás eu vou cortando tá ligado até eu achar uma uma casinha né não adianta a gente tá invadindo a favela a pé com soco inglês tá ligado tio que ideia de idiota nossa por que que eu topo isso cara ideia de idiota deixa eu ver aqui você vai dar merda para caralho velho que que é a favela tá falida não tem casa não vai abrindo assim não calma 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 que a gente tá em outro lugar vem para cá a gente fica olhando aqui assim mais ou menos vamos lá de pra cá nada aqui tem tem se dá para entrar não tá fechado merda não dá para entrar lá é essa não o barulho de carro não sei lá eu vou fazer um rebolado aqui para o seu amigo Zé encaixado aqui eu vi barulho de carro vem 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 eu vi barulho de carro eu ouvi também puta que pariu eu tenho nossa senhora a gente vai morrer vamos voltar vem rápido vem 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 rápido rápido sobe 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 logo sobe 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 a direita aqui tá que pariu vamos esconder aqui calma não vamos embora não vem 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 calma vamos por trás aqui ó acho que dá para aqui vem cá cara a gente já tá invadindo a favela dos outros velho de soqueira e chave inglês é isso porra você vê imagina quando tiver arma imagina quando tiver arma duas pessoas imagina quando tiver arma pode pegar eles muito despercebido assim velho meu Deus vai ser por ali invasão tá é então deixa eu ver se não tem nada ficou a gente pode descer aqui calma que tava aquele carro tava lá na entrada é lá no meio lá no meio eu acho a gente vai ter que pode ser eles mas pode ser alguém que não é deles né exatamente pode ser até quem não é tá ligado exato quem for não foi que favelinha boa para invadir meu meu Deus do céu daqui a gente consegue ter visão se tem gente ali ó ali é o meio da favela ali que o bicho deve pegar então foi essa favela aqui que a minha sonóis então aham ai tu não trouxe spray vida eu acho que eu trouxe eu nunca ando sem porra é isso caralho porra tá aqui sabe né lógico eu sei que que eu boto que que a gente vai pichar aqui nessa favela que a gente vai pichar aqui nessa favela eita as mulheres ali Eita porra, pegando info, tem quatro aqui na favela, tá, a mulher cabelou, calma, calma, não levanta não, não, eles tão vendo nós não, tá vendo, carro preto, tá, carro preto, mantém a chave na mão, qualquer coisa não taca na cabeça deles, duas minas e dois caras, é, exatamente, casal deve ser, né, se pá, o chefe tá ali, tá, carro preto, olha lá, rodeio, fez o rodeio com a mão, parece que eles montam em cavalo, né, esquisito, vem, vem, tá com medo, vem, tá com medo, vem, aqui tem uma casa, aqui tem uma casa, o que tu vai pegar aqui, vem, tá trancado, tá trancado, vem cá, vem cá, vamos no corredor, vamos no corredor, sai dessa rua, é uma principal deles, se eu ver carro, não mete o doco, a gente vai ter todas as casas, que se foda, carai, o que a gente tá fazendo aqui, droga, era só uma, que raiva, tá pegando info também da favela toda, já tá aqui, velho, vocês podiam tentar olhar a frente dela quando os carros chegarem, né, acho que aqui pra cá não tem casa não, tá, mas vem cá, vamos aproveitar, vamos ver as paradas deles, chega aí, porque quando a gente invadir, já que a gente já tá aqui, já pega a info, vamos embora, aqui não é, deixa eu ver, aqui não é, morre pra caralho, se isso foi a fuga, velho, Ah, esses caras deu sorte, deu sorte pra caralho, deu sorte que o spray tá ruim a tinta, pegar a info, vem, 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 tá com medinho, tá com medinho, tá com medinho, aqui, tem casa, caralho, a gente tá com a vela dos caras aí, não, ó o clima de tensão, clima de tensão, caralho, tá ligado que a gente pode estar indo na boca dos caras, né, já veio aqui não? Não. Mulherinha, 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 mulher daí, mulher daí, mulher tá ali, mulher tá ali pra frente, lá te viu, impossível ela não ter, se ela vir pra cá, vai tomar, impossível ela não ter te ver, ERROU! Oiii, que que é? Errou! Eh, tô perdido, né, moço, tô perdido, caralho, tô perdido, caralho, tô perdido aqui dentro? É, porra. Não foi, filho, não foi? Não foi? Ah, tô perdidão, caralho, ué, 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 ué. Qual foi, qual foi? Vai matar agora aqui dentro? E morreu Errou E morreu Vem, vem, vem Vem, mulinha, vem Eu não sei como é que sai daqui não, tá? Vem, vem, vem Vem, vem Saímos, saímos Já vazamos Os caras ameaçou nós, irmão Os caras ameaçou nós, vai deixar assim, porra Já pegamos, já metemos o pé, porra Caralho, eu dei dois Eu dei dois retos Você vai lá e dá uma achadada na cabeça Aí, foi dois Começou, mas nem sabe que é nóis Cidade boa Tomou uma porcada na cara A gente entrou na favela do lado Pra tentar roubar as casas deles Aí tinha quatro pessoas A gente se escondeu Ninguém nos viu Daí o menor tava caminhando agachadinho Tinha uma mina na frente dele Ela viu a gente Daí veio ela e mais um cara pra cima de nós Aí, eu matei eles Onde, onde? Calma, vamos mandar calma Que barilho, velho É isso, porra Amor do céu Eu não tinha matado ninguém ainda, velho É isso, caralho Ah, eles foram burros pra caralho, porra Porra, desarmado A gente deu mole, velho Até revistado os caras, velho Não ia dar tempo Tava com medo de alguém chegar Mas como os caras saíram de carro, velho Ele passou rádio Mas os caras passaram de carro, porra É Ah, mas eles voltaram como? Aqueles dois ali Tem um carrinho freno aqui do lado do outro, tá vendo? É, eles passaram rádio Eles devem estar procurando quem tá aí Deve estar todo doido Isso é pra dar as boas-vidas, tá ligado? Queria ter tirado foto dos meus morridos também Tu não vai ter book Mas eu matei dentro da favela deles, tá? É, então, tá bom É isso, boa, boa, cara É isso, caralho Pô, a primeira invasão de favela já levamos dois, é isso Pô, o cara vai lá e ameaça a nós assim na cara dura, porra Tá dando de doido, ué Mano, a gente é muito bom, cara É isso, porra É muito bom como bandido A gente tem que ser bandido pro resto da vida, cara Não é isso, ué, mano Não tem como ir a voltar atrás, não Meu Deus É verdade Já deve estar lá e sem preocupar Aqui nos mata, aqui nos mata Eles tão correndo aí Eles tão fugindo da favela deles Eles tão fugindo, mano Calma, irmão É só dois, só Por enquanto Por enquanto Que eu já falei Que eu vou invadir a todas Ninguém é amigo aqui não, filho Entregue, chefinho Aí, caralho Boa, boa Isso Caralho, lógico Mas levamos dois, né Tá bom, né Perdeu uma moto roubada É, mas ele não é nossa mesmo É isso Fica lá Nossa, que adrenalina Prepara, agora o cantor vai cantar Vai E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós, livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia A refletir no seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a noite inteira pra amar E quando o sol chegar A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Aí, caralho Ai, que lindo Vai falar que não canta pra caralho Eu te amo, vida Tu é um bom canto Eu também te amo Meu Deus O que é que aconteceu? Eu vou ter que ir lá embaixo Ai 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 Você tá bem, meu amor? Você tá bem? Você tá bem? Eu não me empurrei nada Que porra foi essa, véi? Eu não sei Meu Deus, é isso Mano 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 Eu tô botando Por que tu pulou? Eu quero deixar você aqui sozinha, caralho Vambora A gente tá longe Ah, fazer o que, né? Vambora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tô passando mal, cara Que isso, véi? O que que aconteceu, véi? Foi quase um beijo fatal, véi Vambora Me empurrou Porque eu vou te dar um beijo Você sabe que não foi isso, tá ligado? Tu que escorregou lá de cima Meu amigo Ai, 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 ai Tá bem? Tô Acho que um pouquinho Só a barriga Só um pouquinho? Só um pouquinho? Só Tá, tá, tá Vambora Eu sei que eu ia morrer De tanto que eu tava rindo E eu olhando pra cima Esperando tomar E a raia Eu me segura Eu tava rindo Mas preocupada Eu rindo, mas preocupada Entendi Ai, meu Deus Tu viu o que que é isso? O que? A queda que eu tenho por ti Ai, eu tava vendo Você foi Demonstrou certinho, hein, caralho Tu viu? É Ai, minha cabeça Chega a tá doendo, cara Ai, meu Deus Meu Deus Eu me salueçoe Conhecia Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Where are you now? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Where are you now? Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tchau.